Oi gente, então comecei a fazer esse olho usando o primer da Elf, ele é em bastão, ele é bem seco, bom para pálpebra oleosa, depois eu peguei essa sombra pink da paleta de 88 cores da BH Cosmetics e fui fazendo o côncavo com o E25, deixando bem suave o esfumado, subindo e ao mesmo tempo suavizando. Depois eu usei a Expresso, essa sombra da MAC com uma esponjinha e fui depositando em toda a pálpebra. Eu deixei até a linha do côncavo mais ou menos, esse marrom bem concentrado, o pincel de esponjinha é bom que facilita, ele ainda mais quando a sombra é mate, então ajuda. E eu usei o E45 para fazer a marcação do côncavo com o marrom, mesmo marrom, esfumei. O E45 é bom que ele esfuma e ao mesmo tempo ele marca, então o côncavo fica ao mesmo tempo que penetra mais a cor, e também esfuma o restante. E eu fui trabalhando nas duas cores, no marrom e no rosa até suavizar e achar que estava bom o degradê e o resultado do esfumado. Depois eu retoquei com o pincel de esponjinha, o marrom, para não... Depois de tanta esfumada, às vezes some um pouco da sombra, né? Então eu fui retocando e aí eu fiz também a pálpebra inferior com o rosa e o E25. E espalhei bem e depois passei o lápis preto, esse da Rimmel, na linha d'água superior e inferior. Para dar mais destaque no olhar, né? Eu também passei no crescimento dos cílios e depois eu... Com o pincel de esponjinha eu coloquei a sombra expresso por cima desse lápis para selar. E depois eu comecei a esfumar com o pincel lápis. E deixar um esfumado... Mais bonito, mais visível. E aí eu usei essa sombra terceira da paleta Naked 2 para dar uma iluminada no canto da lágrima. E depois eu usei esse marrom com shimmer da paleta da Profusion. E também deixei só no centro da pálpebra. Fui esfumando. Depois eu usei esse delineador. Esse é da NYX e ele é no tom de pink. E eu acho que ele que dá o charme na maquiagem. E fui fazendo o delineado. Você faz o delineado que você achar melhor. Eu fiz mais grosso, mas você pode fazer mais fino. Aí vai do gosto de cada um, né? Se você não quiser rosa, coloca preto. Eu escolhi o tom de rosa com glitter. Depois eu coloquei essa máscara da Maybelline. Essa é a The Rocket. E usei cílios puxiços com a cola duo. Para dar um destaque maior na sobrancelha, eu passei o lápis bege embaixo. E depois eu usei dois tons de sombra. Uma bege e uma branca. Para destacar embaixo da sobrancelha. E fazer um degradê bem destacado. Então, para compor junto com o degradê, eu usei abaixo da sobrancelha a sombra branca. E uma sombra bege. A mais clara que eu tenho na paleta. E aí eu usei dessa paletinha de corretivos o tom mais claro. O tom acima do tom da minha pele. E corrigi toda a parte da olheira. Eu usei o P88. E depois eu fui ajeitando com os dedos. E aí depois eu fiz o contorno com essa paleta da Elf. E depois eu usei o tom pink. O primeiro tom abaixo dessa paletinha de blushes. De oito tons de blushes. E fui espalhando toda a bochecha. Usei esse pó solto da NYC. Só na zona T do rosto. E depois eu apaguei a minha boca com o mesmo corretivo. Um dos corretivos que eu usei. Que era o da Maybelline. Em toda a minha boca. Espalhei com o pincel. E passei esse batom da NYX. Da linha cremosa. O nome é Lusiana. Se você não gosta de pink muito forte. Você pode trocar por um nude. Ou outro tom de batom. Que você se identifique. Eu usei depois um iluminador. Em cima da maçã do rosto. E esse foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Troquem as cores se vocês quiserem. Se vocês não gostam de boca pink. Usam outro tom. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau.